Segura, segura! 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 O moleque tá andando hein, tá doido? Tô falando que vai me dar trabalho Tô dizendo Bora Brut Maxi a bord Esse senhor, o moleque tem que colocar aqui Setador, solta Esse é o Gugu, meu amigo Esse é o cara Eeeh, o moleque Ó o pai, ó o pai Bota primeiro Ah, é teu horde E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Batei ali. Tá de primeira? Opa! 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 Tá cansado já, né? Regaça, regaça! Gugu Gava! Felipe Massa se aposentou da Fórmula 1 e chegou junto aí com a gente. Vai! 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 Ah não! Gordinho da Tornado, esse é o bicho. Daniel Bolinho de Fumaça. Esse é quem? Tô Chibinha arroiando até agora! Opa! Opa! É! A gente estourou! Tenta me informar, mas é que não tem massagista. Calma aí! Meu cabelo! Opa! 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 Eita! Eita! Opa! Opa! Aqui foi boa, ali foi onde lá Aí ó Rolha, 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 aposenta meu Não é idade não, eu sei que é rolha mesmo Você anda mais ou menos um pouquinho Você faz academia, faz kart, anda bicicleta Mais ou menos né Mais ou menos Agarrando a laminha, a pedrinha Rolha Ó Chora no grupo não que hoje eu te pego Seu maior Isso Isso Às vezes Devantado Esperado Excel Eu vou tentar Eee, deixa eu brud Nossa senhora, doido! Nossa senhora, doido! Nossa, saiu a marcha! Me cansou! Nossa, eu tava lá no embalo, aí eu treino é grosso! Acelera! Rapaz, como é que sobra o motor, hein? Mas aqui, eu subi um segundinho, Gui! A minha também! A XR do meu fio sobe também! Vamos ver se ele vai subir hoje! Acho que foi 230! Não, é a XR! É de primeira! Vamos ver se ele não está! É de primeira! Vamos ver se ele não está! Vai lá e vem de segunda! O moleque leva jeito, ó! Leva! A idadezinha dele! É de 13 anos! Peraí! Peraí que tá, meu! Peraí que tá, meu! Peraí que tá! Peraí que tá, meu! Peraí que tá, meu! Segura! Segura! Peraí que tábian! Peraí que tá Se inscreva no canal.